o pessoal continuando aqui pessoal Olá Rogério da rpbm3 vamos continuar aqui né vamos ver aonde a gente parou quem não for inscrito como eu sempre falo se inscreva no canal e quem for inscrito dê um like aí pessoal então vamos lá vamos continuar a gente havia parado aqui eu vou com essa arma mesmo em pessoal Olá E aí cortana E aí cortana E aí cortana E aí cortana Vários feridos né pessoal Eu tô levando essa arma vai chegar lá não vou conseguir nem usar muito fica vendo Uma boa essa, hein? Ah, caramba! Fui morto! Marquei nessa, hein? Ainda bem que não está voltando muito Ficou maluco! São só estes! Toma! Agora complicou, hein? Vamos pegar armas agora aqui Olha que a gente tem Ah, essa arma aqui é boa, hein? O outro lá resolveu tudo já? Deu nem graça O árbitro já usou tudo? Preparados! Bora! Ah! 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 Vamos lá! Vamos mandar ver aqui, pessoal! Eita, Hunters Ah não, Hunters Esses Hunters estão mais fáceis de atingir Não estou jogando difícil, estou jogando normal Mas estou achando que está meio fácil Porque lá pelo menos foi fácil Eita, Hunters Espera aí Aí sim Espera aí pessoal Essa arma aqui é a melhor Eita Vou matar o outro aqui Tem um Eita 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 Vamos lá pessoal Vamos para cima Para cima senão não vai morrer não Passamos Vamos aqui pessoal Conseguimos Vamos embora Vamos mandar ver aqui Opa Vamos 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 Matar esses caras aqui Eu acho Eu acho que isso daqui Não destrói com isso aqui Vamos ver Não destrói não Vamos Vamos lá pessoal Vamos lá pessoal Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos 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 caramba não consigo recuperar minha energia agora foi agora aqui vai ficar difícil voltar aqui, não o moço não morreu ainda olha aí vamos usar a peladinha aqui meu deus cara como é que destrói esse negócio ah, já sei aonde vambora vambora que o negócio explodiu pessoal vixi ah, matamos aí sim a Master Chief é a Master Chief cara Vá, vim vim que vai vim vim Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A gente vai ficando por aqui, até a próxima, pessoal.